Galera, é só acontecer de me dar mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu tô... se a Thaliana e Santos do seu vlog. Eu botei minha nova skin. Porque... Eu vou entrar aqui no... Servidor. Servidor? Peraí, tá lagado. Tá lagado. Ah, vá. Tá lagado, mas o problema é... É a tecla do meu celular. Demora muito. Mas vamos lá. Boa. Galera, eu tava assistindo um captador de lendas, né? Também. Tô gravando. Tô... Gravando. Ah, eu tô com... Pensei que tava com o VIP mais. Nossa, tá malagado. Tá malagado. Que estranho, galera. Volta o canal. Márcio Silva. PVPZ. Nome do meu canal. Tô gravando. Aí, boa. Tenho 436... Oi, bucox. Tô gravando. Tô gravando. Meu Deus. Galera, tenho a minha nova skin, ó. Mano do céu. Ela é top, tira. Eu usava essa skin no negócio survival. Então, já deixa o like, inscreve e ativa o sininho. E manda lá. Jogar X1. Aqui. Aí. Tô gravando. Quem quiser participar do meu vídeo. Tá bom. Mais um rei. Vai, galera. Aqui tem X1. Eu vou fazer uma playlist de X1 com bocox. E alguns players de Minecraft, claro. Mas vamos lá. Eu vou jogar Sumo. Vou jogar Sumo, então. Sumo. Mas vamos lá. Eu vou jogar Sumo. Eita. Ah, vá, mano. Tem um bandano. Respeita o Shidori. Ah, vá, vá. Ah, vá. Respeita o proclê. Ah, não. Não, perdi. Meu Deus do céu, galera. Mano. X1. X1, poca. Vamo lá. Oxi. Ah, meu Deus do céu, você tá aqui. Hum, hum, hum. É esse choro. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ah, lá. Tá. Ah, mano. Eu vou jogar Prey. Claro. Eu amo. Eu gosto de jogar Prey. Tá ligado? Eita, mano. Olha o combo. Olha que combo lindo, galera. Olha que combo lindo. Olha, meu olho tá até brilhando, velho. Vá. Vá. Vou botar o link na descrição do Desk, se vocês quiserem visitar meu canal, beleza? Ai, morri. Tem MLG? Vou falar assim. Tô gravando. Inscreve no meu canal. Aí. Boa. Vou tirar X1. X1 Bococos. Mano do céu, velho. O canal da Deliane Santos foi hackeado. Deliane Santos é esse aqui. Esse? Sei lá. Cascais, 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 cascais. Meu Deus, velho. Por que todo mundo tá olhando pra mim, mano? Por que esses três tão olhando pra mim, velho? Tô aqui. Beleza, então. Tô grav... Tô rec. Mano. X1 com vocês. Aí é sim, mano. Qual, mano? Eu vou jogar... MLG, velho. Aê. Chegou muitos. Headstrike, Dani. Headstrike. Velho do céu. Me dá. 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 Me dá, velho. Eu preciso de um editor e um thumbnail maker pros meus vídeos, claro. Pra chamar atenção, velho. Eu amo chamar atenção. Eu vou tentar usar bolinha. Não sei utilizar, tá ligado? Pra fazer ponte rápido tá com bolinha difícil. Aí eu tô ficando acostumado a usar, tá ligado? Ai, Billy. Ai, meu Deus. Ah, vai. Amor, eu pra mim, cara. Respect. Olá, professional minecrafters. Nossa. Eu nem gosto do Felipe Neto. Nossa, velho. Bem na hora de usar o lançador. Aê. Eu só vou usar seta, porque eu uso muito. Ixi, esqueci que acabou. Acabou as minhas penas. Ai, morreu. Morreu. Eu vou usar o meu último. Eu vou usar o meu último. Ah, vai. Ah, não, mano. Ah, velho. O que que tão falando aqui, velho? Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Mano do céu. MLG. Fiz MLG. Good Fight, mano. GF. Ah, nem sabia que ia cair. Nem sabia que os blocos iam cair, mano. Sou youtuber. Então, galera. Inscreve no canal aí, velho. Que eu vou fazer vários vídeos novos de React e outros. Matando o Pococos, velho. Pococos é um nome muito engraçado. Parece de cavalo. Ah. Opa. Leg, velho. Leg. Fala na mão. Vou usar uma espadadinha. Eu uso uma espada. Ei, 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 ei. Só confusão. Meu Deus. Parece desigualdade social, ele não... Morre, mano. Eu morri. Respeito. Vem, 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 vem. Ah, você não me encreta. Meu irmão. Posso participar? Dânia, tu não serve o ganho, você não consegue se logar. Logo comigo, mano. Ah, vai. Não vou logar, não. Ah, eu vou entrar na minha casa. Ui, bem na hora. Ufa, morreu. Morreu, mano? Cadê, velho? Ai, eu não sabia. Vai cagar, velho. Vai cagando. Ah, vai cagar, velho. Deixa escapar daqui, velho. Ah, o coração. One hertz, velho. One hertz. One hertz. Ui, dois hertz agora. Dois hertz. É ruim. Eu odeio dois hertz, mano. Tô com três hertz e vou morrer agora. Para fora, eu morri. Matheu, cara, no ar. Ah, vá. Pocox, agora, combo fly. Já, 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 já. Já, já, já. Chiu, cara. Desculpa, galera. Mamãe, mãe, que eu tô espalhada. Oh, não matou, não. Oh, respeita eu, filho. Cala a boca, né? É chato. Desculpa. Ignora. Ele não. Ai, ai, ai. Ah! Mano, o cara esquece de... Esqueci o nome, mano. O cara esquece de comer maçã. E ele é noob demais. Vou ficar clicando aqui toda hora, velho. Ah, vixi. Eu sou que nem a menina do grito. Fico correndo. Ah, matei, velho. Respeita. Oh, oh, oh. Chega confusão. Paz, mano. Quero paz, velho. Quero paz. Nossa, mano. Combo lindo. Eita. Eu vou seguir atrás de Pococos, velho. Ele vai se ferrar comigo. Aham. 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 Na mão. Não é mais fácil de combar, porque é... Claro. Eu não sei porquê. É porque é bom combar, velho. É bom combar. Cadá? Não mato. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Vamos brincar de mata, mata? Vamos. O quê? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pula, vai. Ah, não. Mas tá... Mas tá ruim esse lagaço. Ó, tá lagando. Tá lagando. Não, Dani. Esse é o meu celular preferido que eu jogo. Dani. Ô, não mata mais algo, não, filho. Não vai na mão. Eu vou dar barra aqui, porque eu não quero... Não é? Ah, não. Pera aí, galera. Ah. Ah, mas de novo isso. Sempre acontece isso comigo. Vou pegar um chat se ela é inscrito no meu canal. Acabou esse X1. Vamos ver. Ainda não. Inscreve lá. Lobby. Só essas pessoas... Essas pessoas ficam me chamando pra jogar, velho. É muito top. Essas pessoas são fodas demais, velho. Só esperando pra jogar. Pococs. Prates, velho. Mano. Eu vou fazer uma playlist com ele. Se eu puder. Tá lagado a impressão minha? Ah, não. Não tá. Ó, mano. Eu cumpro muito, cara. Tá lagado. Respeto. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu quero brincar de cumbar, velho. Eu amo. É zoeira. Eu amo zoeira. Não dá pra cumbar, velho. Eu tava jogando com os exercícios, né? Ele tava usando a hitbox. E ele me batilou de... Tá caramba. Vamos lá bater, menina. Oh, ei, ei. Oh, ah, ei. Vou falar palavras de ritual. Ah, chumam lá, menina. Oh, não bateu, não? Seu psicopata. Ó, mano, cumbi, velho. Cumbi. Não, do céu. O Pococos é muito psicopata. O Pococos é psicopata pra caramba. Vou botar a câmera aqui. Aí. Vamos cumbar o... O Gabriel Game... Ah, não foi, mano. Eu já queria que ele fosse parado. Dava pra cumbar mais coisa na hitbox. Tá lagado. Tá lagado. Tá lagado demais. Ah, vamos. Eu sei combar, mano. Eu sei combar muito. Eu combo muito. Esse é o combão mais lindo que eu já joguei. Oh, não bate em mim, não, filho. Isso. Isso é psicopata de novo, velho. Não vai dar pra jogar. Eu vou jogar preto. Ninguém é mais divertido que eu jogo. Ah, não, velho. Não dá, velho. Ele tá parecendo aquele cara lá, 11B, velho. Não dá pra combate. Esse cara é forte demais. Socorro, socorro, socorro. Ah, aqui tem um nu, velho. Mano, eu comboi o cara no ar, velho. Meu Deus, eu tô com o mano no ar, velho. Mano, o cara tava me dando hit. Mano, o cara tá de hack, nem percebi. Mano. Vocês viram isso, galera? O cara tava de hack. Eu nem sabia que aquele cara tava de hack, mano. Não tem ninguém pra game play, mano. Aê, mano. Ajuda aí. Vai, vai, vai. Ah, não, mano. Não, velho. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Eu vou matar todo mundo, quem for psicopata. Ai, lagou aqui quando eu comi. Ah, mano. Para de bater, velho. Tá lagando, velho. Eu tô louco. Vai, vamos lá. Ei, 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 ei. Ô, não vale o time não, seu folgado. É, mano. Comando no ar. Aí sim. Tô fazendo time, velho. É Ash, Dani. Você tá jogando uma Bilege? Ela é a Ash. Se você tá jogando... Se você tá jogando... Negócio de... League of Legends. League of Legends. O nome daquela se chama Ash. Ah, não, velho. Se os caras tão fazendo time, isso não vale. Ah, não, mano. Os caras com Legends não vale. Não dá pra jogar pessoas com Legends, né? Se eu joguei. Ah, não, mano. Eles tão fazendo injustiça comigo, velho. Desculpa aí. Tava parado aqui. Nossa, nossa, nossa. Uhul. Mano, derrite sem bater nele. Uhul. Mano, o cara tá de hack. Tô matando hack, matando hack, velho. Oh, não valeu, não. Estou desclassificado. Não, não, mano. Comigo nem vai valer, velho. Comigo nem vai valer. Estou desclassificado. Vou fazer uma playlist de matando hacks. Eu não sei banir, tá ligado? Só sei reportar. Ah, não, mano. Não vai dar, velho. Não vai dar, velho. Vou ter que terminar esse vídeo até matar rápido. Vou terminar o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixaram aqui e inscrevam. Tchau. Tchau. Com vocês. Tchau. Tchau.